Música Fala galera, beleza? Eu me chamo João Victor e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo para vocês galera Isso aí galera, eu me chamo Gustavo e hoje nós vamos fazer mais um vídeo para vocês E hoje o vídeo é essa transferência dessa abelhinha aqui ó, marmelada amarela Tá nessa isca aqui ó, há algum tempo já tá? Como vocês podem verem ó, nós colocamos o suportinho aqui já ó, pra nós tá adaptando a caixinha aí Tá vendo ó, aqui bate sol, que essa abelha ela gosta de sol né galera? Só que aqui tava protegido ó, a garrafa tava protegida com papelão aqui tá? Porque não pode tá batendo sol na garrafa direto aí, senão derrete tudo a cera aqui galera Mata o enxame dela da isca aqui tá? Se tá na caixinha de madeira, estando na caixinha não tem problema tá? Pode bater sol à vontade aí, beleza? Beleza? Então vamos aí, vamos para o processo Vamos lá para mais uma transferência do canal É isso aí, aqui né João ó, aqui é a caixinha dela Né João? Aqui ó, aqui é a caixinha dela, vamos pôr ela nessa caixinha ó, acetato tá? Olha o nosso acetato aí galera ó, que é toalha de mesa galera Olha aqui ó, isso é a toalha de mesa ó Aqui ó, você pode tá fazendo um acetato aí galera Com essa toalhinha de mesa aqui ó, quanto mais grossa melhor né? Tem grossa, tem a mais fina, quanto mais grossa ela é mais firme né? Beleza? Vou tá usando o estilete pra tá abrindo aí Tá usando essa faquinha pra tá rompendo aí os ovos dela né? Descolando ali a parede ali da garrafa Isso, vou tá usando esse isqueiro galera, pra esquentar a faca Pra tá abrindo aí, descolando fácil aí Que essa abelha aqui galera, ela não é de disco tá? Ela é uns cachos, tipo uns cachos de uva, uns cachinhos Isso, é muito top essa abelhinha aí ó Então vamos lá, vamos tirar ela aqui né João? E vamos tá com a cerveja Vamos abrir a garrafa aí galera Vou dar um pause aqui pro João tá manipulando o celular aqui Beleza? Vamos lá Aí galera, já arrancamos dali Vamos lá Sim, vai Chegar ali bem forte pra vocês verem Ele vai abrir com o estilete Arrancar lá o plástico As abelha e a urussu tá lá trabalhando todo vapor, toda hora tá passando aqui elas Olha aqui os material Essa faquinha aqui a gente sempre usa ela pra tá fazendo transferência, essas coisas Mexendo Essa abelha aqui galera, no começo ela vai dar uma saída, ela vai dar uma grudada assim, um pouco defensiva no começo né? Vamos ver o que ela vai tem pra nós aí né João? Ela começou a dar uma grudada, começou já sai bastante ó Tem já algumas pra fora já, tão saindo Defensiva ó Elas tentam defender a casa dela né galera Bem top Começa aí ela é defensiva tá? Veio que depois ela dá uma mançada aí Tira Ó, tá bem Focar ali Olha aí ó, como é que tá forte isso? Tá cheio ó, traz aqui Cachos Cheio de cachinho De ovinho Por isso que nós aí tá utilizando a faca pra tá arrancando todo esse cachinho Porque se não com estilete fica um pouquinho mais difícil, vai grudar Já vai deixar tudo ali já preparado ali as caixas Agora ele vai cortar ali em cima e vai começar a descer pra baixo Olha o tanto ali, não sei se vai dar pra focar ali Mas tem bastante cachinho Ela é uma abelha bem Olha o tanto já que tá rolando ali Boa de pó, hein É fraca de mel, tá? Ela não é pra mel né Para tá retirando aí E o mel que ela faz é mais para as épocas que não tiverem muito assim mel Olha Abelhinha dócil Top, cheirosa Cheiro dela é uma Cheiro é muito bom Muito bom o cheiro dela Já tá Que cheiro aí Olha o tanto Que o discozinho Ela tá com bastante Ela propoliza bastante Coloca bastante Não é pra não tá entrando nenhum animal Predador Vamos ver aqui ó Olha aqui ó Olha lá Os discos tá tudo ali em cima Os discos tá lá em cima E aqui mais pra baixo Não tem nem tanto Vai ver como é que tá ali Pra não Tá quebrando muito Danificando Olha aqui Olha o canto que tá enrevoando Essa daí tá forte Top hein Olha as abelhas lá dentro Dá até pra ver Acho que quebra alguns Vai quebrar Não vai ter como Não tem como Ela Não tem problema não Mas ela já vai tá Já consertando já Na nova caixa dela Olha aqui Abelha aí João Dá uma olhada Olha aqui Voando aqui em cima Ali o suporte galera Que nós vai tá Colocando a caixinha No mesmo lugar Ali nós tava a garrafa Lá tá com as abelhinhas Filhotes que tem ali Olha Começaram a pular aqui ó Esse branquinho Eu e eu Com ideia de Esquentar a faca João Pra tá abrindo aqui ó Porque ó É os caixas galera Olha aqui ó Deixa eu pegar aqui Os caixinhos ó Olha aqui Como que ela é Diferente das meliponas né Que são os discos Discos de cria Olha aqui Tá vendo São Bem Bem legal Olha o esquema dela Olha isso Olha isso Será que não dá Pra tá passando Tipo assim Passa a faca Toda a lateral Daí já arranca Todos os discos Tipo Todos os ouvintes Algum vai cair Algum vai cair Bastante Olha o tanto de abelha Eu vou esquentar João Vou esquentar É melhor né Pra tá saindo mais fácil Vai passar ali ó Tá uma esquentada aqui Só na pontinha lá mesmo Só Pra tá passando na lateral E aí fica fácil Desliza Tá vendo ó Olha como que fica legal ó Não fica grudando muito Na cera dela sim Quer que eu segure aqui? Isso Ajuda o pai aí Que eu quero pegar inteiro esse Olha que bacana ó Vai sair inteiro ele hein Ó Vamos tomar Vamos aqui ó Em cima aqui Agora em cima Ela grudando bem em cima galera Essa abelha A divisão dela é A gente tira o A parte de De cima do acetato Já faz a divisão dela João Olha aí Olha aí Olha isso Agora só tomar cuidado um pouco É bem delicado Bem devagar Vai dar uma Alguns Vai ter problemas né Não tem como Porque não tem como Não Não dá alguma coisa Olha aqui galera Pra vocês verem isso daqui Olha ainda tem Múmita aqui grudado Múmita Faltam tanto lá Deixa eu arrumar ele aqui João Agora chegou o sal Deu uma apertadinha Deixa eu focar aqui Fica melhor pra vocês verem Tem umas aqui Revoando lá Ainda Bateu umas abelhinhas aqui João As abelhas filhotes né Pra não estar perdendo Olha elas Olha lá Segura aqui João Pra mim Vem Segura aqui pra mim Abre aqui pra mim Pra mim tá fazendo Pra mim tá fazendo Esse esquema aqui Olha aqui Olha aqui Olha que é pólen Eita Aí tem pólen com força Pólen galera Olha isso Tá até caindo Colocar aqui Essa transferência Aí tá Tá chique Aí ó Aí João Vamos Descolar aqui Vou precisar da sua ajuda Pra você segurar pra mim Dá uma pausa aí agora Tá Nós já volto aí galera Aí galera Arrancamos já a maioria lá Aqui João Eu ranquei ó Tá O pósinho dela Tá Como vocês podem ver A entrada delas Não muda nada Tá Que eu só encaixei ali O que tinha A entradinha delas Tá ali ó Os discos de cria Tudo lá Vou tá colocando Um acetato aqui Colocando lá Que as abelhas Que querem entrar Muita abelha pra entrar Deixa eu ver se consigo Pegar elas aqui ó Certinho Não sei se vai dar Muito bom Pra ver Mas tem bastante abelha Muita abelha Olha aí ó Olha que bacana Que ficou Tá vendo Olha as abelhas Depois eu vou passar Uma fita Eu só coloquei ali Porque eu vou Tem muita abelha aí Pra não Pra elas Pra elas Entra aí Aí eu vou Passar uma fita Crepe lá na Na parte que eu Não coloquei Tá Lá na parte Do acetato Do acetato Deixa pra depois Eu passo uma fitinha Ali pra vedar Deixa as abelhas Entrar Olha que bacana Galera Olha que legal Eu coloquei A própria Entrada delas Tá A própria Entradinha delas Ó Olha como elas Identificam Fácil 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 Eu furei Eu dei um Furinho mais largo Aqui pra Pra caber Ó Esse canudinho aí Que é um Um bambuzinho Tá Ficou bacana Mais uma transferência Aqui no canal Meliponário Examinato Isso Cada dia Cresce Abelhinha top Marmelada amarela Aí galera Transferência dela Aí Como vocês viram Muito delicado Muitos Os caixinhos Delas São Bem molinhos Como vocês viram Eu esquentei Uma parte Eu esquentei A faca Pra tirar Eles Que sai fácil Tá Sempre Pra cima Do jeito Que tá na garrafa Os ovos Né Sempre Do jeito Que está Né Tem a parte Certinha Pra tá colocando Então é bacana Aí Beleza galera De hoje é esse Né João Espero que vocês tenham gostado Galera De mais uma transferência Aqui no nosso canal Se inscreve no canal E ative o sininho Para você estar recebendo Todos os vídeos Para não estar perdendo Nenhum vídeo Deixe o seu like E também deixe o seu comentário Galera Para estar nos ajudando E fortalecendo aí Isso aí galera Ficam todos com Deus aí Obrigado a todos aí Até o próximo vídeo Beleza? Valeu Valeu Tchau